Algumas surpresas no reino animal podem ser realmente indesejadas. Viver em alerta é mais do que necessário entre esses animais. Os cães não são os únicos que podem morder. No entanto, parece que esses cães não conheciam muito bem o animal que estavam incomodando. Esse burro dá uma mordida feroz nesse cachorro, que depois dessa não vai querer incomodar quem está quieto. Essa sucuri acabou de pegar um bezerro. A predadora está enrolada no animal e aparentemente garantiu sua refeição. No entanto, com a ajuda dessas pessoas, a predadora desiste e acaba indo embora. Esse carcará achou que atacar um tatu bola seria uma boa ideia. No entanto, o predador não contava com a destreza do animal. O tatu se fechou em sua armadura, prendendo o pé do carcará nela. Se não fosse a ajuda dessas pessoas, esse predador ficaria preso por um bom tempo. Esse cachorro se deslocava próximo a um grande tigre que estava dormindo. O predador acorda e rapidamente agarra o cão, que não tem a menor chance contra o predador. Esse filhote de pato nada tranquilamente e aparentemente não possui nenhuma preocupação. No entanto, quando uma rã pula no pobre filhote, as coisas mudam completamente. Felizmente, foi só um susto. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho